O pai, estou muito feliz com o que você falou com o pai. Canta aí. É muito legal, é muito importante a gente saber que a gente realmente se ama. E o que você falou pra mim, a mensagem que você mandou pra mim foi qual? Que você ia ficar feliz, né? Pô, isso foi maneiro demais, porque eu sei o que você quer ir, né? Mas infelizmente, eu vim aqui confirmar se é isso mesmo, é isso mesmo? Posso ir, tem certeza? Você não vai ficar triste? Não. Então abre aí que a gente tá com a passagem dele. Abre aí. O que que tá escrito aí? O resto. O que que tá escrito aí? Tem o meu nome aqui. O que que é isso aí? A gente tá na final? Tá na final, pô. Tu acha que eu ia sem você, moleque? Que louca, moleque. Que eu ia sem você, cara. Mas você foi maneiro demais, papai, cara. Você foi sensacional pro papai. Sensacional. Sensacional pro papai, cara. Te amo, moleque. Muito, moleque. Tô muito feliz que a gente foi... Pô, não ia ter graça nenhuma se a gente não fosse junto. Você não ia ser chato, cara? A gente tá feliz, cara. A gente tá feliz, cara. Lá vai desligar que eu gravei tudo lá, ó. Te amo, moleque. Tamo junto lá, pô. Tamo no Peru! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.